Iniciando a comparação, o Xiaomi Poco X6 Pro é um smartphone com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura num peso de 186 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S23 FE é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura num peso de 209 gramas. Na parte da frente, o Poco X6 Pro tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente, do S23 FE, temos display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do Poco X6 Pro, vem a câmera principal tripla de 64, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S23 FE traz a câmera principal tripla de 50, 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Poco X6 Pro foi lançado com o sistema Android 14 e o processador octa-core junto com 8 ou 12 GB de memória RAM. Já o S23 FE veio com Android 13 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Poco X6 Pro tem armazenamento de 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S23 FE conta com bateria 4500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Poco X6 Pro são os alto-falantes estéreo, as câmeras com estabilização óptica e a função de controle remoto. E os destaques finais do S23 FE são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Poco X6 Pro pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S23 FE pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí